Tá tudo bem. Ei, tá tudo bem. Me beija. Meu amor... Tudo isso é tão forte. Eu tô tão confusa. Eu não sei o que vai ser na minha vida. A sua viagem pra Boston, nós dois, a minha separação... É tanta coisa ainda pra ser decidida. Você vai mesmo? Eu vou. Eu não posso recusar. Ana, eu... Eu não quis pressionar você e nem quero. Meu amor, eu não posso recusar essa proposta. Eu tô desempregado, esqueceu? Ana, vem comigo. Vem comigo. Vamos começar tudo de novo, uma vida nova, nós dois. Eu te amo muito. Eu não posso. Eu não posso. Eu tenho de refletir mais um pouco. É uma decisão muito séria. Sim, mas o que tá acontecendo com a gente também é muito sério. Surgiu como um clarão Um raio me cortando a escuridão E veio me puxando pela mão Por onde não imaginei seguir Me fez sentir tão bem como ninguém E eu fui me enganando Muito do pé de céu de vir aqui falar essas barbaridades sobre a Ana Luiza. Eu sei. Eu tive que tomar muita coragem pra vir até aqui agora. Então me diz quem é esse, Calhota. Fala o nome da mim. Mas diz o nome disso. Eu prefiro não falar isso. Fala o nome. Fala o nome. É o Lucas Abuin, que trabalhava aqui num grupo. Ficando maluco, rapaz. Aquele patife. Tava no meu apartamento ontem comendo da minha comida. É, mas o pior não é isso. O pior é que o Daniel sabe de tudo e o Daniel acoberta tudo. Fala de falar besteira, rapaz. O Daniel não dá pra aceitar, não. Não vai falar besteira, hein. Daniel, não. Olavo, você não tá inventando isso por causa da disputa de cargos, tá? Me diz aí. Eu jamais ia fazer uma coisa dessas. Não, isso não dá pra aceitar. O meu único objetivo é manter minha paz de espírito Porque eu não conseguia dormir em paz, sabendo que você tava se acertando nessa porta. Isso daí é muito grave. Não dá pra acreditar. Não dá. Eu não devia nem ter contado isso, mas... O quê? Fiquei tão indignado. Cheguei aqui hoje e descobri que... Descobri que o Daniel foi pra Brasília e emprestou o apartamento pra eles se encontrarem. O quê? Hoje? Eles tão lá fora pra mim hoje? Eles tão lá fora pra mim hoje? Eles tão lá fora pra mim. É melhor você... Vem comigo aqui. Vem cá. Fala, não tô agora não. Ei. Escuta aqui, você tem certeza do que você tá falando? Tio Tenor, eu tenho certeza, mas eu acho melhor você não subir. Amanhã você conversa com ela, com calma. Tio, amanhã você conversa com calma com ela. É bem me... Tio Tenor! Tio Tenor! Tio Tenor! Tio Tenor! Quem pode ser? Não é nada de ameaçador. Não precisa ficar com essa cara de assustada. Deve ser o padeiro, o tintureiro, o porteiro. Eu vou ver quem é, você fica aqui bonitinho. Vai se esconder dentro do armário, tá? Onde está ele, mulher? Ana! Ana! Ele é mulher! Ana! Para aí, você vai. Para aí, você vai. Ana! Onde está ele, mulher? Ana! 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 Para isso que você quis se livrar de mim? Para virar uma vagabunda como as outras? Ei! Ei!